Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre E a gente vai arriscar de novo e impedir pela primeira vez uma pizza que a gente não conhece Então vamos lá conhecer a Etrúria Toma promoção lá, 36 pila, só a pizza calabresa Vamos lá! Seduzentos Antes de começar eu tenho dois recadinhos pra dar O primeiro é que tá rolando uma lista lá no site do Guia Tem assim ó, uns oito lugares que a gente selecionou pra passar esse calorão que tá em Porto Alegre Pra gelar a cabeça tomando cerveja, tomando sorvete, um monte de coisa legal Então não deixa de conferir lá, sentou lá pra conferir, dá uma comentadinha lá pra dizer o que tu achou da lista E outro recado, a gente pede incessantemente pra você se inscrever no canal Porque aí toda vez que tem vídeo novo tu recebe um e-mail Então tu clica aqui no inscrever, aí depois tem um desenho de uma sineta ali Tu clica nela e aí tu vai receber por e-mail os vídeos quando tiver vídeo novo Então não precisa nem ficar sempre procurando e tal Quase sempre quando a gente pede tele-entrega nos vídeos, é um risco Geralmente a gente não pediu essa tele-entrega E aí o que acontece? Se o lugar é ruim, nem vão ver vídeo, tu ligado? Não vai ter vídeo de lugar ruim A gente não vai ficar perdendo tempo queimando lugar ruim Eles só não vão aparecer aqui Então se a gente tá indicando, porque é bom A gente pediu uma promoção Que é um sabor só por R$36 Uma pizza grande A gente gosta muito de calabresa Que tá valendo, se tu come um monte de pizza boa de calabresa vale O problema é quando é ruim Massa fininha, ela tem uma crocância assim na ponta, bem legal A calabresa tem boa qualidade Queijo na medida certa Os caras exageraram assim na calabresa, tem bastante A massa deliciosa Apovardíssima Antes de te pedir, te dê uma olhada nas avaliações que tinham na internet Pouca gente falando, mas quem falou, falou muito bem Eles tem uma cozinha aberta lá que tu pode ver os caras trabalhando Que é tudo bem limpinho e tal Ah, uma coisa muito legal que a gente não falou ainda Eu acho que foi a pizza mais rápida do mundo que a gente já pediu né Eu acho que nunca veio tão rápido Essa é uma outra dica pra avaliar a pizza calabresa Ela tem que ficar bem fininha Quando ela assa, ela vira esses baconzitos assim, sabe Aí ela fica crocante na beirada E molinha no meio Se não, fica aquela cabeça grossa Tijolo de sabor Hum, vale muito a pena A gente sabe que é uma das pizzas mais baratas Mas a deles tá, tipo, muito boa mesmo Muito recomendado Valeu muito a pena porque era muito barato Veio muito rápido E é uma pizza realmente muito boa Lembrando Curte a nossa lista lá no site Oito lugares pra segurar o frescar no supernão de Forno Alegre Se inscreve no canal Curte e compartilha o vídeo E até semana que vem E aí Simi Oi Fica com sono né Vula Vula Aguenta o choro aí, mulher